Abertura Sai da grande área com a bola controlada Boa noite, seja bem-vindo, foi uma semana terrível para Portugal nas competições europeias 5 derrotas, 2 hoje na Liga Europa do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães 3 na Liga dos Campeões do Sporting do Benfica e também do Futebol Clube do Porto Nesta edição vamos ouvir e ver Fernando Santos numa entrevista exclusiva à RTP A falar do apuramento para o Campeonato do Mundo E tudo isto num dia marcado por buscas da Polícia Judiciária no Estádio da Luz Devido ao já célebre caso dos e-mails Já sabe que há quinta-feira na RTP3 e na RTP Internacional Nós sentamos à mesa o Bom Futebol Hoje com análise de Rui Malheiro e de Bruno Prata E com a sua participação através das redes sociais com o Marco Elio Muito boa noite Rui, boa noite Bruno Vamos falar do assunto do dia A Polícia Judiciária fez buscas no Estádio da Luz Uma investigação por suspeitas de crimes de corrupção passiva e ativa Um caso que começou com denúncia do Futebol Clube do Porto há mais de 4 meses Os Dragões acusam o Benfica de exercer influência sobre todo o sistema da arbitragem nacional Bucura